Confira agora como foi o dia de campanha dos três principais candidatos ao governo de São Paulo. Rodrigo Garcia, do PSDB, passou o dia no litoral. Pela manhã, o candidato à reeleição visitou obras do Centro de Controle de Zoonoses e de uma unidade de saúde da família em São Sebastião, no litoral norte. Garcia propôs que, se reeleito, vai criar o cashback de tributos estaduais a partir de 2023. A ideia é garantir a isenção dos pagamentos de impostos às pessoas de baixa renda. Fernando Haddad, do PT, fez campanha na região metropolitana. Ele visitou as cidades de Embu das Artes e Carapicuíba. O petista ainda deu entrevista ao portal de notícias G1. Ele falou que pretende criar um piso salarial para os policiais. E que quer rever todos os contratos da área da saúde, que hoje é praticamente gerenciada por organizações sociais, com repasses do Estado. Tarcísio de Freitas, do Republicanos, participou de agenda ao lado do presidente Jair Bolsonaro. O candidato do Republicanos recebeu o chefe do executivo na base aérea de Congonhas. Os dois participaram do Congresso do Aço, realizado na capital paulista.